Em meio à tragédia que atinge o Rio Grande do Sul e para que um transplante de medula óssea pudesse ser concretizado, envolvendo um paciente gaúcho que aguardava pela compatibilidade e um doador canadense, Santa Catarina ofereceu todo o suporte necessário, que incluiu a logística da ASC Transplantes e o transporte aéreo. Um profissional da saúde de São Paulo acompanhou no exterior esse processo de coleta da medula e trouxe a doação para o Brasil em voo comercial. Ao chegar no aeroporto internacional Ercílio Luz, no início da tarde, a medula foi transportada no carro da ASC Transplantes até o hangar do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A aeronave da Secretaria de Estado da Saúde, o Arcanjo 04, responsável por encaminhar a medula até a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, já estava à espera. De Canoas, a medula foi levada pelo Águia da Polícia Militar de Santa Catarina até o Regimento da Cavalaria do Exército, em Porto Alegre, que ficou com a missão de encaminhar ao hospital das clínicas, onde está o receptor. O transplante de medula óssea pode ser feito em várias modalidades. Essa modalidade que está envolvida nessa situação, que é o transplante halogênico, primeiro se procurou um doador no Brasil, não foi encontrado, então se procurou nos registros internacionais, uma pessoa compatível, foi feita a coleta e logo depois um currê, uma pessoa que acompanha essa amostra, que é basicamente uma ou duas bolsas de sangue, dependendo da situação, ele tem que ser transportado até o hospital de destino, onde está o receptor que vai fazer o transplante. Esse tempo é exíguo, obviamente está permitido mais do que o dia, porque envolve um voo internacional, mas eu acho que toda essa mobilização é um exemplo de solidariedade e essa pessoa que está esperando pela medula óssea em Porto Alegre vai ser atendida, vai ser transplantada e a gente torce para que o transplante dê certo. Obrigado. 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 Obrigado.